Olha lá, quase um mês antes de CQC e do Agora é Tarde, só para citar aí dois programas da própria Bandeirantes, o Pânico retomou seu expediente com edições ao vivo, agora sem Sabrina Sato, que prepara lá na Record um programa para as tardes de sábado. Foi uma edição afiada desse domingo, sem medinho de ofender fulano ou beltrano, programa cheio de indiretas para a própria Sabrina, indiretas não, diretas mesmo, o Emílio Sturita chegou a apresentar uma cadelinha, uma cachorra, quatro patas mesmo, um animalzinho, batizada como Fiel, que seria a nova integrante do humorístico, que aí vinha uma alusão muito clara à substituição de quem saiu, no caso Sabrina. Na Galeria das Imitações, o leque se ampliou, do Filipão, do Silvio Santos e tal, para Ricardo Boechat, que agora tem o Ricardo Boechat, tem o Zeca Tamagro, alusão ao Zeca Tamagro, com o seu Vídeo Sou, uma ótima paródia do Carioca, com referência explícita à concorrência, e a polêmica Raquel Cheirazade, que também foi entrevistada, a própria Raquel, figura original, foi entrevistada pela equipe, a respeito lá daquela defesa que ela fez às justiceiras no Rio de Janeiro. Na paródia do Pânico, ela virou a Raquel Cheiradaça e propôs ali a extinção da classe C, outras coisas naquela linha mais, digamos, reacionária. É um programa de humor, né, gente? Não é um documentário. Então, ali, tanto o Zeca Tamagro, como a Raquel, o Bom e o Mal Echá, que tem o Mal Echá vivido pelo Eduardo Sterblitz, são caricaturas muito evidentes. Esse é o propósito de uma imitação na esfera do humor, não dá para ser aquela coisa tão naturalista, então é para ser mesmo caricato. O programa teve seis pontos no Ibope na Grande São Paulo, que é pouco mais da metade do que o Pânico conseguiu quando chegou a Band, dois anos atrás, quando bateu ali nos onze pontos de média. Mas aquela foi uma audiência mesmo excepcional de quem estava chegando. Depois ele foi para dez, nove, estacionou nos oito. E é uma audiência muito boa nesse contexto atual, se for considerado o Ibope do período de férias, quando as reprises vinham rendendo ali quatro pontinhos para a Band. E também não deixa de ser, seis pontos agora, um Ibope bom para quem perdeu uma integrante importante aí no caso da Sabrina. Mudando de canal, a gente pode fazer aí um pano rápido para a Ministério Amores Roubados, que foi ao ar ainda em janeiro, pouco mais de um mês atrás. E já está no menu da plataforma de vídeos sob demanda da NET, que é o NAL, configurando aí uma nova política de estratégias para a Globo. Sucesso de audiência e crítica, Amores Roubados rompe, afinal de contas, com aquelas amarras que a Globo sempre fez questão de botar nos seus programas. Quer dizer assim, sempre a Globo tentou zelar pela audiência do programa ao vivo, forçando o espectador a imaginar que se ele perdesse um programa, um capítulo de novela naquele momento, dificilmente ele poderia vê-lo em outro horário, numa ocasião tão, num prazo tão curto. Isso já tem mudado um bocado com a oferta de vídeos da Globo.com, que é o site deles e tal, enfim, da casa, mas muita coisa ainda é restrita a assinantes. E agora a Globo tem aberto alguns títulos em um canal no NAL, essa plataforma da NET, mas também aí é uma lista de programas não muito recentes e é cobrado, quer dizer, o assinante paga um custo por isso como se fosse uma alocação de vídeo. Está lá, é vídeo sob demanda, mas com preço de filme de lançamento, viu, ali na base dos R$ 12,90. De todo jeito, é um caminho que vai se abrindo e a Globo vai sacando que expandir-se para outras plataformas nem sempre canibaliza a audiência. Ao contrário, pode, inclusive, pode capturar aí um público ainda maior do que já foi engariado na televisão, na transmissão ao vivo e ainda mais nesses dias em que a televisão aberta vai perdendo o porcentual de atenção para outras telas. A televisão aberta é a paga, né? Obrigado, Muvica. que tem ali figurinos infinitamente mais curtos que os longas desfilados lá no tapete vermelho de Los Angeles. Então, o TNT estará sozinho na transmissão da festa e aí vai ser uma opção, o TNT vai dar esse ano uma opção extra de áudio, talvez complementar, talvez opcional, para quem quiser trocar um pelo outro, mas não é exatamente informativo. É uma opção de áudio só pelo site do canal, na internet, sem imagem, com o Rafael Cortese e o Marco Bianchi aproveitando todo o humor que involuntariamente sempre brota dessas transmissões do Oscar e a blogueira Jana Rosa e a Renata Boldrini, que entendem mais aí uma de moda e outra de cinema, dando informações sobre o evento no dia 2, com direito a comentários sobre os modelitos, tendências da ocasião e, evidentemente, um pouco de filme, sem deixar de fazer graça com o assunto.